Sexo do bebê. Quando dá pra descobrir se vocês são pais de primeira viagem ou mesmo que vocês já tenham filhos? Essa é uma dúvida de muitos casais. Descobrir o sexo do bebê com a maior antecedência possível. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre isso. Mas antes, deixa o seu joinha, o seu like, pra que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Hoje em dia, já conseguimos descobrir o sexo do bebê bem no início da gravidez. Isso mesmo, a partir da oitava semana de gestação. Pelo exame de sexagem fetal, já descobrimos o sexo do bebê a partir da oitava semana de gestação. É um exame simples que pode ser realizado coletando o exame de sangue da mãe. Ele tem uma taxa de erro bem baixa. Você não precisa de pedido médico pra realizar ele. Mas ele ainda não é coberto pelos convênios e pelo SUS. Tem também um outro exame que pode ser realizado a partir da décima semana de gestação. Que tem o nome de diagnóstico de pré-natal não invasivo. Que também é conhecido como NIPT. Esse exame também tem o objetivo de detectar síndromes genéticas. Como a síndrome de Down, por exemplo. Mas através dele você também consegue saber o sexo do bebê. Ele também é um exame não invasivo. Coletado através do sangue da mãe. Mas ele tem custos muito elevados. Inclusive ele é mais caro do que o exame de sexagem fetal. Outro jeito de descobrirmos o sexo do bebê. É através da ultrassom morfológica de primeiro trimestre. Aquela ultrassom que você pode realizar ali entre 11 e 14 semanas. Mas para isso você depende de alguns fatores. Um serviço que tenha um aparelho de qualidade. Um bom e experiente ultrassomografista. E que a posição do bebê seja favorável. Então se você for atendido num serviço que tem todos esses critérios. Na morfológica de primeiro trimestre. Você já saberá se aguarda por um menino ou uma menina. Mas provavelmente o ultrassomografista te dará uma porcentagem de 70 a 80% De chance de acerto. E te pedirá que você faça uma nova ultrassomografia. A partir da décima sexta semana. Porque aí sim você terá certeza sobre o sexo do bebê. Mas se por acaso você passou por todo este período. Seja porque você descobriu uma gestação mais tardia. Ou porque você não teve acesso a ultrassomografia. Na morfológica de segundo trimestre. Você terá uma nova chance de descobrir o sexo do bebê. Essa morfológica acontece ali por volta de 21 a 24 semanas de gestação. Eu particularmente prefiro que ela seja realizada entre as 22 e a 24ª semana. E talvez neste exame você já consiga identificar. Inclusive na tela ultrassomografista. Uma genitália masculina ou uma genitália feminina. Então minha gente. Eu quero saber de vocês. Vocês já descobriram quem está aí no forninho? Se sim, me conte nos comentários com qual idade gestacional. Obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E compartilhe este vídeo com outra família. Que talvez precise saber dessas informações. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.